Muscle Contest Brasil, eu sou o Leandro Walsh, eu estou aqui com o... Fernando Sardinha. Fernando Sardinha, eu te vi há duas semanas atrás, você estava competindo em quantas categorias? Quatro, foi a primeira vez na minha carreira e eu não... acho que eu não me lembro... Eu queria bater algum recorde, porque eu não sei qual que era, mas eu fui. Então foram quatro categorias no mesmo dia, foi a vez que você competiu em mais categorias? Foi, eu tinha ido no Monster Classic, que eu fui em três, e quase tinha infartado. Mas aí deu bem, deu bom, eu aguentei. Você se considera um viciado? Um pouco. Você cogita algum tipo de tratamento para aliviar um pouco esse vício de competir? Nem fodendo. Você não considera que, como você agora bateu um recorde, você está numa ascendente do vício? Isso é perigoso? Cara, como é que o cara agora onde vai buscar essa pergunta? Ele estudou psicologia. O vício da musculação, o vício da competição, faz com que você fique... Se você deixa um pouquinho cair a peteca, você vai para o fundo do poço com 51. Peteca não, nozes. É nozes, nozes. Eu consegui... Eu consegui, não estou já me saindo para lá. Com 51, se você abaixa um pouco o gráfico, você vai para o fundo do poço, porque a sensação é, ah, deixa para lá, ah, eu já fiz muita coisa, ah, são 139 competições. Você começa a entrar num processo de uma memolência, sabe? Vou deixar para lá, vou deixar para lá. E aí, a hora que você para nove dias de treino, porque você pensa que tem que descansar um pouco, aí começa a doer mais as coisas. Aí eu falei, não, para, para com essa porra. Então, eu vou aguentar, vou descer o cacete e vou continuar fazendo o que eu amo. Então, eu falei, ah, tem uma categoria. Eu vou. Quantos anos você tem? Eu vou na 35. Por quê? Porque eu posso ir, não tenho medo de homem, eu tenho medo de Deus. Se tivesse possibilidade de você entrar na categoria biquíni ou wellness, por exemplo, você acha que o seu vício descontrolado iria te obrigar a fazer isso? Eu não sei, com relação ao meu glúteo, se ele estaria no padrão, mas que eu iria, iria. Mas o Contest Nacional, fiquem com a gente.